E é assim que você faz para postar foto com música no Instagram. Então, para começar, o que você vai fazer é abrir o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Com o aplicativo aberto aqui na tela inicial, eu clico aqui no ícone do quadradinho com mais na parte de baixo da tela, que é esse ícone aqui bem na região central da tela. Seleciona aqui, abre aqui essa página para você. Já vem aqui marcado a opção publicação. Você pode clicar aqui nesses quadradinhos aqui para adicionar mais de uma foto. Como eu quero aqui só uma foto, eu clico na foto que eu quero. Vou clicar aqui agora no botão avançar do lado direito na parte de cima. Então, logo aqui nessa tela você pode adicionar efeitos a essa foto, se você quiser. E aqui o mais importante é clicar aqui nesse ícone da nota musical para adicionar aí a nossa música. Então, eu clico aqui nesse ícone, abre aqui algumas sugestões do aplicativo, né? Então, tem essas sugestões aqui que o próprio aplicativo me dá. Se eu quiser aqui, eu também posso clicar em pesquisar músicas. Aí eu coloco aqui o nome de uma música específica, vai aparecer para mim e eu clico aqui sobre ela. No caso, eu vou colocar aqui uma música que o aplicativo está me dando. Eu vou clicar nessa primeira opção. Então, aqui nessa opção aqui, depois de clicar na música que eu quero, eu vou selecionar aqui o trecho que eu desejo colocar aí audível nessa foto. Então, você mexe aqui essa barrinha, né? E vai escolher o trecho da música que você quer, lembrando aqui que é um trecho de 30 segundos. Escolheu o trecho aqui, você clica no botão de confirmação na parte de baixo do lado direito. Cliquei no botão de confirmação, o aplicativo já colocou aqui para mim a música aqui na minha foto, né? O ícone aqui dessa música já fica aí na parte de cima. Agora, eu clico aqui em avançar, vou aqui para a página final. Nessa página, você pode adicionar uma legenda ou adicionar enquete. Você pode colocar aqui também a localização, você pode alterar a privacidade. A música que você escolheu já está aparecendo aqui. Se você não tivesse colocado a música na tela anterior, ia aparecer aqui para você adicionar música. Então, aí você clicaria aqui e iria para aquela mesma página, né? Onde você poderia adicionar a música que você quisesse. Depois de fazer as configurações, é só clicar no botão aqui compartilhar.